O jogo mais importante das Juventus na Champions é a recepção ao Benfica, Alegre estabeleceu expectativas realistas para a prestação da Vecchia Senhora na prova milionária. Massimiliano Alegre voltou, ao final da tarde deste sábado, a analisar as possibilidades de sucesso das Juventus na nova temporada da Liga dos Campeões, onde irá partilhar grupo com Benfica, Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa. Na conferência de imprensa que se seguiu ao empate a uma bola com a Fiorentina, o treinador da Vecchia Senhora assumiu que atribuiu mais importância ao empate com os encarnados do que aquele que terá com os franceses, na próxima terça-feira. Contra o PSG, queremos jogar bem, mas, se quisermos ser realistas, o jogo mais importante da Liga dos Campeões é a recepção ao Benfica. E os jogos contra Salernitana e Monza também são mais importantes, afirmou, citado pela estação televisiva italiana Sky Sport. Quanto ao jogo com o emblema viola propriamente dito, o técnico confessou, fiquei um pouco chateado porque queria que terminasse, porque eles continuavam a pressionar. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você não perder nenhuma informação do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.